O novo uniforme da Caldense conta com listras verticais sutis em três tons de verde, com detalhes em branco nas mangas e na gola. Os três goleiros do time iniciaram a apresentação. Alisson entrou com o uniforme azul marinho. Em seguida desfilou o goleiro Fraga com cinza platino. Depois foi a vez do João Vitor mostrar para o público o uniforme verde-água. Lucas Múfalo desfilou com o uniforme branco de jogo. O último jogador a desfilar foi o centroavante Mariotto, que apresentou ao público o uniforme principal do time. Os novos materiais esportivos continuarão sendo da fornecedora do Zon. A versão 2020 da camisa da veterana é inspirada no modelo utilizado pelo Alube em 1929 e traz um pouco também de elementos utilizados por equipes no exterior nos últimos anos. É um modelo novo de uniforme. A cada ano a gente vem inovando, trazendo novidade para o torcedor. E o mais legal também é a gente falar que o uniforme usa as cores, todas as cores que a Caldense utilizou desde o seu nascimento. Desde 25, o uniforme tem listras verticais com as cores que a gente utilizou nesses anos desde a sua fundação. E é legal falar também dos patrocinadores, né? A Caldense contando com a sua grande maioria de patrocinadores locais. Isso mostra que o investimento no match do clube realmente dá retorno. E agradecer primeiramente o apoio de todas as empresas da cidade que estão apoiando o clube. A gente tem que ter a cabeça boa, pensar positivo. Nós tivemos aí uma pré-temporada, agora no final fizemos dois jogos que não agradou muito o torcedor. Mas jogo treino é uma coisa e na hora que a bola rolar para valer os três pontos, aí que a gente vai ver o resultado. E eu estou muito esperançoso no trabalho, né? Da comissão técnica, dos jogadores. E essa festa aqui de abertura com o sócio torcedor, ela só vem coroar e ajudar nesse trabalho. Durante o evento foi entregue a camisa especial de torcedor aos que já aderiram ao programa Arriba Caldense. Na verdade é uma grande expectativa para a Caldense que representa a nossa cidade de Pocho Caldas. A gente tem a certeza que o clube está fazendo todos os esforços para ter um ótimo elenque. E nós como torcedores temos a obrigação de sempre poder apoiar o time. Seja em situações adversas ou não, o sócio torcedor é isso. É aquele que veste a camisa literalmente e está junto com a equipe, principalmente apoiando em todo o campeonato. Além da apresentação dos uniformes, a Caldense anunciou também os patrocinadores do time para a temporada. A Max Shop está em Pocho Caldas já tem há oito anos. E a gente agora vai entrar com essa parceria com a Caldense com um incentivo sociocultural para a cidade. É a primeira campanha que a Max Shop faz com a cidade aqui de Pocho Caldas. Um evento desse poste que a gente tenta agregar com a cidade agora. Para a Unimed é muito importante porque essa parceria com a Caldense é muito antiga. Desde o começo da Unimed há 28 anos. Então nós acreditamos na Caldense pela tradição que ela tem. Porque é esporte, é saúde, significa tudo isso. E ter uma ligação muito íntima com a Caldense. É muito importante para nós. E ter uma ligação muito íntima com a Caldense com a Caldense com a Caldense.